Música 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 Vamos cantar mais um antes que era dessa época, certo? Música Essa que eu falei agora é dos três do Nordeste E essa que eu vou cantar agora pra resgatar a memória É de frio Nordeste Era mesmo aqui no terreiro da cozinha Uma fogueira acesa Parece que eu tô vendo Um caldeirão de milho cozinhado Não era caldeirão, não era panela de barbaé Música 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 Música